Caríssimos irmãos, amadas irmãs, a nossa saudação franciscana de paz e bem. Dá graças ao Senhor, porque Ele é bom, eterna é a sua misericórdia. A igreja, neste final de semana, celebra o quarto domingo da Páscoa, o Domingo do Bom Pastor. E proclama o Evangelho de João, que está no capítulo 10, versículos 11 a 18, que diz Naquele tempo, disse Jesus, eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida por suas ovelhas. O mercenário, que não é pastor e não é dono das ovelhas, vê o lobo chegar, abandona as ovelhas e foge, e o lobo as ataca e dispersa. Pois ele é apenas um mercenário e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. Eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho ainda outras ovelhas que não são desse redio. Também a elas devo conduzir. Elas escutarão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor. É por isso que o Pai me ama. Porque dou minha vida para depois recebê-la novamente. Ninguém tira a minha vida. Eu a dou por mim mesmo. Tenho o poder de entregá-la e tenho o poder de recebê-la novamente. Essa é a ordem que recebi do meu Pai. Caríssimos irmãos, amadas irmãs. Esta imagem de Jesus bom pastor é uma imagem que perdura por todas as gerações. Porque o bom pastor é aquele que realmente cuida. E cuidando, leva as ovelhas para as pastagens verdejantes e para beber águas cristalinas. Devemos distinguir aqui as imagens de pastor, o bom pastor, o modelo de pastor, da imagem do pastor mercenário. Era comum, naquele tempo, essa condução de alguns pastores que eram contratados para cuidar do rebanho. Como as ovelhas não pertenciam a eles, eles simplesmente abandonavam as ovelhas ao ataque dos animais ferozes. Ou mesmo, como diz o evangelho dos lobos, esses pastores trabalhavam simplesmente por dinheiro. Não para cuidar das ovelhas ou para dar a sua vida às ovelhas. E Jesus apresenta aí o modelo daquele que é realmente o bom pastor, que é algo já presente no meio do povo judeu, desde Judá, a partir do rei Davi, que sabemos que defendeu as ovelhas do seu pai de um leão feroz. Então, Jesus Cristo é realmente aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. E é bom percebermos que ele conhece a cada uma pelo seu nome. Ele sabe que cada uma possui também a necessidade de ser cuidada. Por isso que ele diz que as conhece e as ovelhas o conhecem também. Por quê? Porque ele conhece o pai e o pai o conhece. Bastante interessante essa ideia de Jesus se colocar como sendo aquele que conhece o pai e aquele que conhece as ovelhas. Ele eleva a condição de ovelha para um patamar maior de eternidade. Pois, fazendo isso, Jesus apresenta para as ovelhas, para o povo de todos os tempos, que ele é verdadeiramente a salvação de todos. Depois, Jesus vai dizer que tem ainda outras ovelhas para cuidar, estendendo aí a sua missão a um nível de missão universal. Então, todos nós que nos reconhecemos ovelhas de Cristo, temos também a alegria e a graça de podermos dizer Jesus Cristo deu a sua vida para cuidar de mim. E esse cuidado é permanente. Esse cuidado é para a eternidade. Esse cuidado nos leva a pastagens verdejantes. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, dediquemos também neste final de semana as nossas orações para as vocações, as diversas vocações. A vocação sacerdotal, religiosa, mas também a vocação para a família, para que Deus possa conduzir a todos como ovelhas e pastores, cuidando um dos outros como deve acontecer. Que o Senhor Jesus nos conduza para as águas verdejantes. Ele, o nosso bom pastor, seja de fato reconhecido e amado por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amadas irmãs, continuem a sua missão, a missão de partilhar a palavra de Deus nas redes sociais. Nós fazemos a nossa parte. Cabe a você fazer a sua. Compartilhe esse vídeo, dê o seu like, faça o seu comentário e tenha certeza que será retribuído na glória de Deus aqueles que fazem a palavra de Deus transpor barreiras, transpor montanhas. Paz e bem, bom final de semana para todos e Deus vos abençoe. Ele que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. 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 Amém.